Pega aqui, aqui, ué... Mãe, chega pelo 2 de Pump Playtime! Minha mãe corre! Mãe, vem logo! E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Alec! E eu sou a Lau! Bem-vindos ao canal Alec Go! Não tô nem acreditando que hoje a gente vai jogar Pump Playtime! Capítulo 2! O capítulo 1 foi muito legal! E muito assustador! Será que o 2 também vai ser assustador? O que vocês acham que eu vou ficar com mais medo? Eu? Ou minha mãe? Comenta aí, galerinha! Mais antes o desafio do like! Deixa o like aí enquanto a gente fala 3 personagens assustadores desse jogo! Preparados? Já! Que sininho! Mami, lag, lag! Deu! Deixaram o like? Agora bora pro jogo! E aí, Alec? Preparado? Pode dar play? Pode! Vamos lá, gente! Vê o que que tem nesse capítulo 2! A mão da Mami, lag, lag! Ela se mexe! Olha só! Agora com a Poppy liberta! Lembra que a gente libertou a Poppy no final do primeiro? Sim! A situação começa a mudar rapidamente enquanto você procura uma maneira de escapar da fábrica! Temos que escapar dessa fábrica! Ai! Bora, gente! Vamos ver o que nos aguarda! O que é isso? Pô! Tá falando que a gente pode esticar ela do jeito que a gente quiser! Ai! Ela parece super legal! Ela se diverte! Ai! Que horas que é agora? Hora de playtime! O que que tá acontecendo? Não sei! As lábicas! Gente, o que que aconteceu? É a Poppy! É a Poppy! Wake up! Acorde! Mas nós já estamos acordados! Eu tô bem acordada! Eu tô bem acordada! Vamos ver que você tá bem acordada! Ai, gente! Chegamos já? Sim! Olha que é o armário da Poppy! Sim! É o armário da Poppy! Ai, que legal, pessoal! A gente parou! A gente começou da onde a gente parou! Olha isso, gente! Isso daqui era uma porta! Ah, não! Tinha um armário! O que a gente tem que fazer? E pra onde que a Poppy foi? Sumiu! Vamos procurar ela, mãe! Ai, gente! Só tem esse corredor pra ir! Não! Sim! Esse corredor sinistro e assustador! Ô, mãe! Por que aquele batom tá desligado? Tem um monte desligado! Como assim? Olha aqui! Tá tudo desligado! Você tá maluco? Sim! Olha aqui! E tem uns piscando! Isso é muito assustador! Oi! Ai, pessoal! Eu não tenho um bom pressentimento! A casinha dela! Sim! Será que ela tá lá dentro? Será? Eu não lembro! Era assim no capítulo 1? Parece que tá tudo diferente! Não tava tudo jogado! O que que é isso? Vai pra aquela porta! Vai pra aquela porta! Isso não é uma porta! É um armário! Não é uma porta! É uma porta? É! Dá pra entrar? É! Não dá! Tá trancada a porta! Tá trancada! Tem outra porta aqui! Ah, ali que tem outra! Será que aqui dá? Pode dar! Dá! Ai, ai, ai! Agora que a gente abriu, a gente tem que entrar? O Hug Wug! Onde? Ali! Ah, é só desenho! Ai, eu tava falando do desenho mesmo! Só queria falar do Hug Wug! Pessoal! Ah, alguma coisa vai acontecer! Eu tô sentindo, eu tô sentindo! Vai nessa porta! Será que a gente consegue escapar? Não! Tá fechado! Tá fechado! Galera, não... Que pena! Galera, vocês estão preparados? Lembre-se que dá muito cesto! Olha isso! Eu não lembro se tava detonado assim no capítulo 1! Não tava, não tava! Eu tô ouvindo uma voz! Ixi! Tem três caminhos! Ai, ai, ai! Por onde a gente vai, Alic? Por aquela porta! Essa porta vermelha aqui, assustadora! Que com certeza vai levar a gente pro perigo! Elliot Ludwig! O que que significa? O que que significa? Eu não tenho certeza! Se é o criador do jogo ou o dono da fábrica! Tá trancada! Não dá, gente! Ó, vamos ter que escolher uma das outras! Então vamos ali! Ai! Aqui tem rastros de sangue! O que que é isso? É o boneco morto! Tadinho! 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 Foi extracidado! Ih! Tá trancado aqui, pessoal! Não dá! Então só dá pra ir por ali! Vamos ter que ir pelo outro! Não tem outra saída! Eu tô esperando alguma coisa de ruim acontecer porque... O que que tem que fazer? A voz tá perguntando... Onde você está indo? Ai! Eu não sei onde eu tô indo! Quero escapar dessa fábrica! Socorro! Mãe, deixa eu tentar! Será que você consegue? Temos que pular desse buraco! Tenta pular desse buraco aí! Oxi! Mãe, não dá pra pular! E agora, gente? O que que a gente vai fazer pra sair desse buraco? Tamo preso! Ih! Tenta puxar a escada, Alec! Tem uma escada ali, né, gente? Deve ser pra alguma coisa! Tenta puxar ela! Pra puxar ela, você usa as mãos! Aí! Aí! Aí, gente! Conseguimos! Vamos sair daí! O que você tá fazendo? Tá puxando a escada! Mas pula em cima dela! Aí! Aí! Uou! Tá indo, galerinha! Bora! Seguindo esse corredor sinistro! Sim! Gente! Olha o Raghuwag! Oi, Raghuwag! Toca aqui, Raghuwag! Tá falando! Aperte aqui! Eu ouvi risadas! Ele dá uma risada mesmo, gente! No! Alguém quer um abraço? Não sei! Eu não quero! Se for do Raghuwag assustador, eu não quero não! Eu não quero! Eu não quero! Tá, mas então! Eu achei que quando a gente apertasse uma porta ia abrir! Não deu! Será que é essa porta? Tira essas coisas do caminho! Tira tudo! Puxa tudo! Só pode ser! Só tem ela aí! Eita! Tá difícil tirar esse negócio da frente! Desespero! Ah lá, vai! Bora, 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 bora! Tem que abrir! Uou! O que que tem aqui? Uma chave! Uma chave! Espera! É com uma flor igual tinha na porta lá da Poppy, não é? Sim, sim, sim! Deve ser de algum lugar assustador então! Será? Mas pega ela! Ah, deve ser! Pegamos, né? Tá! E agora? Poxa, e agora? Já sei, Alex! O que? É a chave da porta vermelha! É a chave da porta vermelha! É a chave da porta vermelha! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vai, mãe! Vai lá! Vai! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu sou muito corajosa! Quem já assistiu eu no capítulo 1 sabe que eu sou muito corajosa! Não é não! Uh! Uh! Imagina! Ela é muito corajosa! Eu sou muito corajosa! Eu sou muito corajosa! Eu sou muito corajosa! Cadê a porta? Cadê a porta? Cadê a porta? Tá ali! Bora lá! Eu tenho a chave! Como que eu... Como que eu uso a chave? Eu tenho a chave! E agora? É só abrir! E... E... Ah! Abriu! Eu tava tentando enfiar a chave no buraquinho! Pera lá! Pera lá! Onde estamos? Olha só, gente! Vários desenhos bonitinhos! Ai, olha a Poppy, galera! Não é a Poppy? Aqui, ó! É a Poppy! Não é! Tá até escrito! Poppy! É Poppy! Pog! Pog! Tem uma TV aqui e um vídeo! Então tem que ter... Fita cacete! Fita cacete! Ai... Olha ali a fita cacete! Já encontramos, pessoal! Pera aí! Ui! Peguei um negócio que eu nem sabia que dava pra pegar, galera! Então dá pra pegar tudo! O gatinho! É o gatinho! Não! É o seu gatinho! Por que eu não consigo pegar essa fita? É... Não é esse! Ah, é... Hã? Ué! Não é com a mão que pega? Não! Ah! Cuê! Vê se dá pra pegar mais coisa que tá aí! Não dá pra pegar o abajur! E o livro? Dinheiro deve dar! E esse bilhete ali? Ui! É isso aí! Agora eu vou tentar ficar pegando tudo, porque a gente não sabe o que dá pra pegar! Coloca a fita ali que vamos assistir! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Vamos ver o filme! A fábrica! Elliot! É quem criou a fábrica! A Poppy! Ele criou brinquedos incríveis! Muito incrível! Hogwarts nos pegando, né? Nos matando! Incrível, né? Deus! É mesmo! Mesmo depois de tudo de ruim que passou, ele conseguiu criar uma fábrica incrível, gente! Incrível nada essa fábrica! Tem uns bonecos que nos matam! É, gente! Faz parte, né? Uns bonecos que matam! Acontece! É claro! Ei! Espera, mãe! Olha pra lá! Espera aí! Olha pra lá! O que é isso? Tinha, mas puxei ela! Cala! Eu puxei a almofada, gente! Eu puxei a almofada e achei que alguém tava jogando ela em mim, galera! Quase que eu morri do coração! Quase que eu morri do coração, gente! Como que eu nem imaginei que eu podia pegar essa almofada, galera! Que susto! Olha isso! Ai, galera! Que que é isso? Um monte de mão! Puxa! Tem uma azul! Puxa! Tem uma vermelha! E como que puxa? A gente tem que entrar lá? Tem! Bora lá, né, gente? Entrar num túnel, né? Os túneis são o lar do Hugwug, não são? Sim! Mas a gente derrotou o Hugwug, então! Sim! Derrotou! Então não é pra ter nenhum Hugwug aqui! Eu espero! Você tá voltando no mesmo lugar! Claro que não! Sim! Tô não! Tô não! Esse não é o mesmo lugar! Né? Sim! Galera... A Poppy! Ela não quis assustar a gente! Ela queria ligar a energia, pessoal! Ah, e é pra gente ligar? Sim! Então tá! Ah, ela não parece tão fofinha! Ela parece muito fofinha! Então tá, né? Vamos ligar a energia pra ela, né? Ela pediu tão educadamente! E agora? Vá nos come! É! Tem mais um! Tem mais um? Eu não tô vendo! Tá ali! Ah, tá! Você é cega? Nossa! Será que agora deu? Ah, agora deu! oi? AQUI! Ah, é aqui, tá, gente! Aqui! Tá tudo certo! Aeeeeee! Aeee! Ela tá agradecendo a gente por ter libertado ela... Ela ficou presa há muito tempo, galera! Tadinha! Ela quer ajudar a gente. Tem uma estação de trem que precisa de um código pra gente conseguir sair, galera. E ela falou que vai ajudar a gente. Ah, eu saí. Ah, é pra gente subir lá. Pega a escada. Calma. Já vai. A gente não consegue subir assim que nem você. Será que a gente consegue pular lá? Não quer ir com ela? Claro que a gente quer. Ela está perguntando se a gente não quer ir logo. A gente quer. Então onde? Estou clicando em qualquer lugar. Onde você clica? Oi? Que isso? Galera, que sorte. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ir, deixa eu ir. Deixa eu ir. Deixa eu ir nesse corredor sinistro aí. Cadê ela? Hey, I'm up here. Ai, gente. Ela está ali. Ela está ali. Você me vê, né? You'll be able to follow you through the vents. This way. Ela disse que vai seguir a gente pela ventilação. Wow! Espera a gente! Nos ajuda. Ai, meu Deus. Pra onde que ela foi? Galera. Isso não estava aqui antes. Não estava. Vamos usar nossas mãozinhas, pessoal. Uau. E agora? Está carregando. Está carregando. Porém? Calma, Matt. Eu vou entrar. É que eu estou com pressa. Vamos usar aquele negócio. Muito bem. Porque eu não quero cair nesse buraco sem fim. Eu quero ir. Eu quero ir. Não, você vai cair lá. A gente vai morrer. Eu quero ir. Não, a gente vai morrer. Mas é que ele... Se você derrubar a gente, anjinho, alguém vai comer a gente lá embaixo. Alguém vai comer a gente. Pula lá. Não. E agora, hein? Faleceu. O protótipo salvou a gente. Não é maravilhoso? É maravilhoso, gente. O protótipo salvou a gente. Cadê? Não faço ideia, mas ele salvou a gente. Ufa! A gente volta para o mesmo lugar. Ai, obrigada, protótipo. Alic, você não vai conseguir. Pula! Tá o coração preparado, Alic? Sim. Tá mesmo? Porque eu não tô. Eu não tô. Eu quero sair daqui. Abre essa porta. Não dá. Abre essa. Tá trancada. Isso não me ajuda em nada, galera. Olha. Outro gatinho. Esse é o nosso? Não. Ah, nenhum nunca é o nosso. O que tem aqui, pessoal? Aham. Eita. É por ali ou por ali? Não, nós temos que ir por aquela porta, mãe. Qual porta? Essa. Essa dá? Dá. Ah! Como? Ah, Poppy! Vem, Poppy. Eu quero um abraço. Poppy, eu quero um abraço. Oi, Poppy. Escute. Eu vou precisar de você acreditar. Ah! Ah! A Momlog Legs pegou a Poppy. Ela ia ajudar a gente. E agora como vamos sair daqui? Tadinha da Poppy, Ali, que a gente vai ter que resgatar ela. Sim. Ela é muito boazinha. A gente não pode abandonar ela na nossa fábrica. Nós temos que pular dentro do buraco. Não exagera. Mas eu quero salvar a Poppy. Não exagera. Tem que ter outro... Calma, a gente pode ir por outro lugar, né? Não, a Poppy foi pra dentro do buraco. Então nós temos que ir pra dentro do buraco. Mas calma, e se tiver outro jeito mais fácil de pegar ela? Não, não tem outro jeito. Você tá vendo que tem grade? Galera, vocês acham que a gente deve pular num buraco negro que a gente não sabe onde vai dar atrás da Poppy? Pulamos ou não pulamos? Pulamos ou não pulamos? Pulamos ou não pulamos? Pulamos. Pulamos. Seja que Deus quiser. Escuro. Galera. Galera. Onde que a gente tá? A gente não tem uma lanterna. O que é isso? O que é isso? Ai, a gente tá descendo. Uou, a gente desceu um super tobogã. E olha que tem vários tobogãs. Dá pra entrar nesses tobogãs? Não dá pra entrar, galera. Não agora, pelo menos. Eu quero encontrar a Poppy. Opa, aquela porta. Energia. Energia. Vamos ligar energia de novo. Mas tá ficando moleza, né? É só... É só... Oxe. O que tá acontecendo? Ô, pessoal, não tá dando não. Será? O que tá fazendo? Ó, viu? Viu, galera? Essa grade tá atrapalhando a gente. Vamos ter que descobrir uma forma. Deixa eu pensar em um plano. Dois mil anos depois. Liga energia, por favor. Eu nunca te pedi nada. Muito estranho isso. Muito estranho. Espera lá. Deu? Deu, deu, deu. Deu. Mas espera aí. Ainda tem esse. Ah, que beleza. Ui, ó. Ui, ó. Vai, vai, vai. É só pular. Calma. Não dá pra pular. Dá. Quer ver que dá? Quer ver? Você vai perder a nossa mão. O que a gente conseguiu. Viu como não dá? Conseguiu? Muito obrigada, Alec. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Agora a porta se abriu. Aquela que tá um pedacinho? Sim. E a gente vai ir lá? Sim. Tem certeza? A porta precisa da gente. Tá bom. O que você quer ir? Aquela ou o que? O que que é isso? Eu acho que é essa, né? Sim. Eu achei que era aquela, gente. Mas essa porta se abriu de repente, assim. Do nada. Ai, ai. Ai, ai. O que que é isso? Ai, achei que era o Huggy Wuggy já aqui, pessoal. Deu, me defenderai. Poppy, você tá aí? Poppy. Poppy, estou te procurando. Solta, meu amor. Solta, meu amor. Solta, meu amor. Galera. A Mommy Huggy Legs. Tá aqui, né, Poppy? Ela descobriu que a Poppy ia ajudar a gente a escapar pelo trem. A Mommy não achou isso divertido, galera. Ela vai fazer um jogo com a gente. Olha só. Vão ter três jogos. Se a gente conseguir passar, eles vão dar o código do tempo pra gente fugir, pessoal. Ai, gente. É pra gente obedecer. É pra gente obedecer. Galera. Ah, olha aqui. Ela falou que a gente tem que obedecer as regras. senão ela vai comer a gente por dentro, enquanto a gente ainda tá vivo. Ai, eu tô com medo. Galera. O que será que tem atrás daquela porta? Eu tô nervosa. Eu também. Ai, olha aqui. Vamos descobrir. Rinos espera. Sim. Atrás dessa porta. Ei, cadê a nossa mão vermelha? Você não lembra que a Mommy Long Legs pegou a hora que a gente foi apertar o botão? Não. Ela pegou nessa mão. Por isso que a gente tá sem. Estamos sem mãos, pessoal. Mais um... Um brinquedinho aqui. Vamos ver o que que é. É uma... É uma... Uma centopeia, né? É uma centopeia. Cheia de sangue. Pessoal, quem que iria fazer isso com o bichinho de pelúcia? Mamãe, o Hug Legs. Mas por que que ela faria isso com os bichinhos? Ela não gosta mesmo de nada? Não. Sim. Olha a turma aqui, pessoal. Não. Cadê a Hug Legs? Aqui, bem no meio. Com o Hug, com a Kiss. Eu tenho medo. Bora lá, Alic. Será que a gente consegue abrir? Já vai. Consegue. Ah. Ai, meu Deus do céu. O trem! O trem! Vamos fugir? Vamos fugir? Será que a gente consegue fugir? Uau. Olha. Eu quero apertar o botão. Ih, acho que esse estragou. Não dá nem pra entender o que que a Mami fala aqui. Que pena. Olha os bichinhos tudo pendurando. Aquele é o nosso. Não dá pra pegar, pessoal. Galera, mas olha que lugar legal. Quando não era assim, abandonado e... Uma aranha gigante que quer matar a gente, dominava o lugar, devia ser legal, né? Sim. Eu quis ser o Hug Hug. Muito bem lembrado. O Hug Hug Hug. É um jogo... É um jogo que a gente vai ter que jogar, se não é? Musical Memory é o... É pra onde ela falou que a gente tinha que ir, mas não tem nada aqui agora. Vamos primeiro ir lá no botão do aqui em cima, assim. Aperte aqui. Ele tem alguma coisa pitando. Uh... Espera, eu vou cortar primeiro. Tá, tá, vamos. Tô, tô. Tô, tô. Tô, tô. O que ela falou? Tô, tô, tô. Que os trens estão partindo. Tchum 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 tchum. Não tá partindo não. Eu queria que estivesse partindo. Tchum 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 tchum. Tchum tchum tchum. Caramba, vamos ver. Ah, não, outra. Hi, kids. Welcome to the Game Station. Tá falando sobre os jogos. É pra gente seguir a Momy Long Legs abaixo das escadas. Para a estação musical. É lá, a gente tem que ir lá. Vamos lá pra estação musical ver. Eu tô ouvindo a Momy Long Legs. Abriu, Alec. Lembra que tava fechado? Nossa! O quê? É do coelhinho. Mas o coelhinho parece bonzinho, né? Ele não vai ser malvado, né? Será? Mas, ai. Sei. E... Banzo. Banzo Bunny. O nome dele, Alec. Ele tem essas... Não sei não. Ele é barulhento pra caramba. Oi. Aperta lá. Tem uma porta que... Vai pro outro lado. Claro. Vamos pelo buraco na parede, né? Por que não? O que será que tinha aqui? Tinha um problema de gás. Um problema de gás? E nojo. Vai no buraco. Por que a gente tem que sempre ir nos buracos, pessoal? Por quê? Buraco do coelho? Faz sentido, né? O coelho veio daí. Pessoal. Vai, vai logo. Calma, tô indo. Ai, ai, ai. Onde estamos? Sala de moldagem. Máquinas. Aperta o botão, tá pedindo. Meu Deus. Aperta a mão, da mão, da mão. Não dá, ó. Acho que tem que apertar o que tá pedindo. Ah, uma fita. Não dá. Ui, apertei lá sem querer. Uou, o que que tá fazendo aqui, galera? Bolinhas de plástico. Será que é pra piscina de bolinhas? Derreteu. Não é pra piscina de bolinhas. O que que é isso? Ó, outro botão, viu? Outro botão. Conforme a gente vai apertando os botões, vai aparecendo mais botões. Qual máquina agora? Eita, tô vazando tudo. Será que dá pra gente arrumar? Dá. Consertamos isso. Vamos consertar essa fábrica inteira. Imagina a gente fazer essa fábrica voltar a funcionar e ser um lugar legal? Bora lá, bora lá, bora lá. Agora vai funcionar, né, ó. Próximo botão. Ai, vai fazer mãos, vai fazer mãos. Galera. Eu quero a mão vermelha, amarela, verde, todas essas mãos. Aê. Vamos, mão. Poxa. Ai, ai, ai. Não tem tinta na máquina. Que beleza, né? Abriu uma porta lá. Abriu. Pera, quero pôr a fita aqui. Vamos ver o que aquela fita faz. Por favor, não tenha ninguém aqui. Mata a gente. Só estamos assistindo o vidinho. Uou, a gente vai ganhar a mão verde. Ela dá eletricidade. Só que só dura 10 segundos. Depois de 10 segundos, a bateria acaba. Pega energia e liga lá pra abrir as portas, olha só. Era melhor abrir com a mão vermelha e com a mão azul. O cara foi esmagado. Sim. Tem um tempo, galera. Se a gente não passar correndo a hora que liga, a porta fecha. Eu quero fechar. Tá ficando minha doida, menino. Bora lá, que abriu essa porta aqui por algum motivo. Precisamos achar tinta para a nossa impressora de mãos. Sim. Oh, 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 oh. Tinta, tinta. Ali é tinta. Será que daí? Põe aqui. Muito bem. Será que funcionou? Ai, agora eu vou pra baixo. Uhul. Uhul. A gente tá em cima da máquina de mãos. Será que... Ui. Pulei sem querer, galera. Olha lá. Uhul. Mãozinhas. Venham para a gente. Estamos precisando de mãozinhas. Vamos pegar uma mão pra gente? Vamos. Olha. Tem cinco mãozinhas. Eu só preciso de uma. Puma, me dá. Ai, eu sempre esqueço. Uou, olha aqui. Uou, a verde. Vamos ver o que ela faz? Vamos ver o que ela faz. Aperta o botão verde. Vamos apertar. O que é isso aí? Ela é super neon. Brilha no escuro. Uhul. Vamos ver, ela vai fechar. Oh, galera. Tem que ser esperto, porque senão você é esmagado pela porta. Creta. Ai, Ali. Estamos nos túneis do Hugwug de novo. E pra onde que eu vou? Pra lá. Ai, galera. Isso me traz más recordações. Ai, é onde o Hugwug veio pra nos pegar. Daí. Eu já tô com o coração doendo, galera. Tô com o coração doendo. O coelhinho. Ah, mas voltou pra onde a gente tava. Né? Vai, vai. Eu sei quando seu aniversário é. Ele sabe quando é o meu aniversário. Junho 28. Não, meu aniversário não é nesse dia, galerinha. Que dia é o seu aniversário, Alec? Vem cá, Fernanda. E o meu é dia 15 de novembro, então. Errou. Onde estamos? Eu já esqueci o nome deles. Você lembra? Pessoal. O que ele tá segurando a faca? É o... Ai, Alec. É o primeiro jogo. Vai ver se o nosso cérebro tá funcionando. Ih. É jogo da memória, galera. A gente vai ter que lembrar as cores. Alec. A gente tem que acertar as cores. Se a gente errar, ele vai descer e pá na gente. É horror. A mommy. Cadê? Cadê a mommy? Mãe, ele tá... Ah! Ah! A mommy disse que faz muito tempo que o banzo não brinca com ninguém. O banzo não come ninguém. Socorro! Gente, a mommy Long Legs é pior que o Hug One. Amarelo! Calma. Já começou? Azul, azul. 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 Azul, azul, azul. Azul, azul, azul. Azul, azul, azul. Blue, Blue... They say it's yellow!!! Blue, Blue, Yellow, Green!!! Blue, Yellow... Blue, Yellow! iverse!!! Aaaaaah! Galera! O que que eu errei? Galera, eu tô suando Olha pra cima Ai, minha senhora Jay, tem que ser rápida Jay Heart Orange Jay... Ah, deu Jay Jay Heart Orange Cadê o pai? Cadê o pai? O que foi? O que foi? Ai, round 5 já, galera Gente, o que é isso? Eu não consigo fazer isso Olha que eu tô... Ai, que vai pegar a gente Vai pegar a gente Ai, meu Deus Deu pânico no jogo Eu nunca falei que seria fácil Não é nem um pouco fácil, gente Não tinha como, era impossível Gente, o que é isso? A gente nunca mais conseguiu Vem cedo Vamos tentar aqui, ó Não tem como, não Uou O que é que eu fiz? Quebrou Não foi divertido mesmo Ela vai dar uma parte do código do trem, Alec Eu quero Cadê? É só deixar apertado Ufa É pra eu pegar da onde, Mome? Ah, tá aqui, gente Tava aqui na minha cara Ah, o que é isso? O que é isso? Eu caí Gente, caiu da ponte Pessoal, sabe o que eu queria? Uma lanterna Gente Olha em volta, Alec Imagina, vem algum bicho correndo atrás da gente Imagina que vem a Poppy Onde que foi parar o coelhinho? O Banzo Sou eu Gente, esse túnel acabou Uou Uou Onde que a gente foi parar? É verdade A Poppy Quero ouvir uma piada Salta O que é isso? O que é isso? Não sei Foi mal, galera Meu inglês falhou Porque eu tô muito nervosa O que é isso? Dá um urso Senhor Co... Co... Senhor, que faz cocô demais, Alec. Esse é o seu ursinho, né? Não. Ai, Alec, sabe o que são tudo isso? O quê? Brinquedos que não deu certo. Brinquedos que estragaram, brinquedos que não aceitaram. Será que eles são monstros? Energia. E onde que eu uso isso? Onde que eu uso isso? Onde que eu vou, galera? E onde que tá essa fita? Eita, viu? Já acabou. Olha. Ah, alguma coisa... Alguma coisa furtou. Não entendi, galera. Pra onde que eu tenho que ir? Nessa escada. Ó, a fita. A fita. Vamos lá assistir. Vai que a fita fala alguma coisa que a gente tem que fazer. Bora lá assistir, Alec. É o bichinho do cocô. O que ele tá falando? Ele falou que depois de muitos anos, a fábrica resolveu escutar as reclamações dele. Mas parece que daí não gostaram que ele reclamaram e mandaram ele vir trabalhar aqui, na área dos brinquedos... Nos brinquedos abandonados. Enfim, galera. Estamos perdidos na área dos brinquedos abandonados. Vamos agarra aqui. Ah, olha o que eu achei. O que é aquilo? Ah, lembra? É uma estátua, mas não tá dando pra pegar ela. Outra hora a gente tenta pegar esse negócio porque não quer dar e a gente tá com pressa pra sair daqui. E eu ia ver uma mudança deles. Para com isso, meu. Galera, como que sai daqui? Eu já disse que é por ali. Tem que ter alguma coisa a ver com isso. Eu só não sei onde direito. Aqui tem um botão, ó. É pra apertar lá. Vamos tentar? Uou! Aí! Esse botão tava aqui o tempo inteiro? Tava. Mentira. Verdade. Mentira. Oxe, o que eu fiz? Eita, baixei ele. Tá, mas eu entendi. Então, vamos lá. Pegar. Pegamos. Sobe correndo. Poxa, cadê? Sobe. Ah, não dá tempo. Não tem nenhum lugar, né? Não dá pra se pendurar aqui, pra ir. Nem nada, né? Nem tem aquele negócio lá que nos pega. Galera, não sei. Eu acho que a gente vai ter que tirar esse dinossauro daqui, mas não sei como. Tá muito pesado pra levantar? Sim, tá falando que tá com muito peso. Ali, eu tô falando, ó. Muito peso, ó. Não dá, não. Por isso que não sobe o negócio. Como que eu vou tirar esse? Dinossauro de cima do negócio. Sei lá. Mãe. E a garra. Será que a gente consegue usar a garra pra arrancar ele de lá? Tem aqueles negócios que vamos usar. Ai, garra. Galera, por essa eu não esperava. Eita, vou ter que dar uma volta em tudo com ele aqui. Vai, negocinho. Gente, que legal. Vai ser que nem brincar naquelas maquininhas, né? É, você parou. Cadê você? Ele tá lá. Ah, mãe. E eu achando seca que ele tava vindo comigo. Bora, garrinha. Tem que funcionar. Você é o Zane e o Alec. Galera. É só puxar, não precisa ir pra longe, maluco. Cuidado. Imagina se essa garra cai. Já era. E agora? 10 marca o dinossauro. E agora? Será que tem que apertar lá na energia e ir nela? Porque aquela energia sai pra alguma coisa, vai. Agora solta e clica na garra. Será que funciona? Tá, galera. A gente descobriu o que é com a garra. E agora? Como que faz a garra agarrar o negócio? Gente, eu não tô conseguindo. Tá aqui. Deixa eu tentar descobrir. Gente. Por que que você não pega o dinossaurinho, meu? Vou puxar, galera. Eu acho que precisa de energia. Aff. Tá brincando comigo? O que é isso, Alec? A gente é muito burro. Meu amor. Ai, gente, a gente se matando. Me pompe. Tchau, dinossauro. Some. Pode ficar aí por aí, minha. Agora deixa eu. A gente vai querer ir rápido, porque o negócio abaixa. Onde estamos, galera? Vamos subir. Não dá pra subir. Tem uma luz vermelha, né? Mais energia, gente. A gente passa mais tempo ligando energia nesse jogo do que... Do que qualquer outra coisa. Poxa, puxa. Olha que sininho desse. Ai, que bonito. Olha lá. Ligamos um. Agora é só ligar o outro. E o negócio não abaixa. Você tem que... Gente. Tá, gente. Poxa, vida. Vamos lá. Vou tentar mais uma vez. Eu acho que isso não é de fazer. Aham. Aham. Uhul. Ai, eu sou muito inteligente. Não é nada. Eu fiz funcionar a energia. Eu dei luz. Será que abriu? Abriu ali, galera. Abriu ali. Vamos subir. Por favor. Funcionou. Ai. 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 Que coisa assusta, galera. Mas cadê os outros dois jogos da Mamãe Black? Em algum lugar eles estão. Eu não sei se eu quero encontrar. Sobe essa escada, mãe. Vou subir, né? Não tem pra onde ir. Eu acho que eu ia pro Beleléu. Ih, por que tem essa cadeira aqui? Alguém tentou ficar preso aqui dentro. Mas não deve ter dado lugar. Será que alguém... Que o Radoado tá preso, hein? Oi, tem as aranhas. A gente voltou pro lugar que a gente tinha ido. Sim. Ah, a gente vai voltar pro salão de jogos. Agora tudo faz sentido. Aleluia. E mais um botão. Vai logo. Eu não sei se eu quero ir. Vamos ver. Wow. Você fez fantástico. Vamos fantásticos. O próximo jogo é o Waka ou o Huggy? Ah. O que tem que fazer com o Huggy? É esse aqui, Alec. O que tem que fazer com o Huggy? Ó. Você adora esse jogo, não adora? É verdade. Olha aqui com o martelo. Plá, plá, na cabeça do Huggy. Preparados para o Waka Wuggy, galera? Sim. Waka, Huggy. Preparados para bater no Huggy ou ver o Huggy batendo no Huggy? Sim. Mais um corredorzinho. Uou. Uou. O Huggy Wuggy é que sinice. Eu acho que é um Huggy Wuggy laranjado. É o Huggy Wuggy laranjado. Huggy Wuggy verde, Huggy Wuggy amarelo, Huggy Wuggy azul. Huggy Wuggy azul é o Huggy Wuggy original, né? Oh, Huggy Wuggy. Agora sim é a kissy miss. Ah, mas por que todos os outros são Huggy Wuggy coloridos? Será que eles têm nomes também? Eu sei. Todo Huggy Wuggy vai ter um nome? Pode ser, né? Esse é o vermelho. Mas deve ter um nome, porque o rosa é a kissy missy. Ih. Galera. Estão preparados? Chegamos para o jogo. Deixa eu jogar. Ai, eu tô nervosa. Você vai conseguir? Vamos só entrar aqui pra ver o que tem que fazer. Meu Deus. São muitos buracos. Que nem aqueles joguinhos que tem no shopping, né? Que a gente fica... Pá, 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 pá. Você é bom nesse jogo? Olha que... Ai, amiga. Ai, fechou. Fechou, já era. Welcome to Wuggy. Bem-vindos à Wuggy. Aqui é, vamos testar nossas... Reações. Tem 18 buracos em volta da gente. E o Huggy pode aparecer em qualquer buraco, Alec. Quando sair, a gente tem que empurrar eles. Boa sorte. Então a ideia é essa, galera. Será que a Wuggy vai vir nesse jogo? Ah, ela vai em todos, né? Cadê? Já tô até esperando aqui. Ah! Ela disse que antigamente os Huggy Wuggy tinham um fio amarrado neles pra eles não chegarem tão perto das crianças. Ai, galera. Ai, galera, eu tô nervosa. Alec, você quer ir? Gente, eu tô ouvindo. Pera aí, eu tô ouvindo. Vai pra dentro. Eu tô ouvindo. Galera, eles fazem uns barulhos. Ai, por favor. Galera, a gente já morreu no começo. Cortou o fio. Huggy Wuggy vermelho que nos matou. Ai, gente, eu não vou conseguir. Galera, não dá tempo. Ah, já tá vendo. Ah, já tá vendo. Ah, já tá vendo. Ah, já tá vendo. Gente, eu não vou conseguir. Não desisto. Galera, parece fácil, mas não é. Não é fácil. Ele ainda tá lá. Alec, me ajuda a vida. Onde que tá o fio? Eu tô ouvindo. Parece que um tá do meu lado. Mas cadê? Alec, você tá vendo? Então me fala. Então eu não. Ali, mãe. Ali, pra lá. Pra lá. Caramba. Que susto. Eu falei, mãe, pra você tirar dele. Mas você não me falou direito. Olha, passou. Olha pra ele. Gente, é muito escura a tela. Eu não enxergo. Socorro. Bora lá, Alec. Me ajuda a saber de onde que tá vendo os bichos. Tá vendo de lá. Tá vendo de lá. Tá vendo de lá. Não tá lá. Aqui, tem um aqui já. Você. Ele ainda tá lá, tá, mãe? Para. Já basta eles. Ó, já tá aqui do meu lado e eu não tô vendo aonde. Ah, Alec, aonde que tá o bicho? Não sei. Galera, eu não tô vendo nenhum aí. Quando eu vou ver, eles já saíram pra me pegar. Galera, eu vou aumentar o brilho aqui, ó. Pra ver se eu enxergo eles, porque tá difícil. Vamos ver, vamos ver. Será que melhorar, Alec? Será que agora a gente enxerga? Ah, mais ou menos, né? Eu morro mesmo assim. Daí o problema não é porque eu não enxergo, né? É. Imagina ficar preso nesses túneis com todos esses Hugwugs, Alec. Deus me enxerga. Não é o problema do brilho. É o problema que o Hugwug tem que ser mais claro. Ó, tem um que já tá pulando e eu não tô nem vendo aonde. Tô vindo e não sei daonde. Ó lá. Deve estar já pra pular no meio. E eu não enxergo. Ali, ó. Daí é minha pra cair, meu. Ah, aqui. Vai pra dentro. Vai pra dentro. Tá vindo um monte. Ai, meu Deus, galera. É o ataque dos Hugwugs. O amarelo é o mais estranho. Galera, agora tem todo o socorro. Ai, caramba. Tava quase. O brilho não ajudou. Mas vamos ver. Tá melhor de enxergar, pelo menos. Ai, galera. É dessa vez. Ó, galera. Já começa vindo o exército de Hugwugs. Sobe daqui. Eu acho que o amarelo é o mais assustador, galera. Ele é meio neon. Brilha no escuro. Imagina. Vai pra dentro, bicho feio. Ó lá. O amarelo é o mais assustador, galera. É o que eu mais tenho medo. De que cor de uma flor você tem mais medo? Galera, ó lá. Eu tenho mais medo. Sabe qual? O vermelho. Ah, meu Deus. E agora? Eu tenho até a Kissimmee aqui me atacando. Bicho, já era. O quê? Conseguimos. 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 Glória a Deus. Aleluia. Mamãe, has another hint for you. Mais um código, Alec. Mais um código. Cadê? Me dá esse código. Ó, mamãe vermelha. Uma vermelha. Será que a gente consegue ver ela? Não. Me dá esse código. Ai, peguei. Estamos um passo mais perto de escapar dessa fábrica. Papai, mais um código. Ai, nem acredito que a gente conseguiu derrotar todos esses Hugwags. De todas as cores, galera. Mãe, fechou a porta. Fechou? Graças a Deus. Imagina tudo aqueles Hugwags. Escapa de lá. Eu ainda tô ouvindo os Hugwags, galera. Caralho, eu vou ter que pesadelo com eles. Que lugar é? Provavelmente vamos ter que subir essa escada, né? Tá, vamos. Se a gente vai conseguir, não sei, porque ela tá toda quebrada. Vai, Alec. Pula. Pula, pula, pula. E agora? Olha, a gente pode subir no corrimão. Está toda aqui, simice. Ai, que bonitinha. Pega pra gente, maluco. Uou. E agora o corrimão acabou também. Ah lá, lá em cima, lá em cima. Aquele negócio de se pendurar. Será que alcança? Tenta. Vai logo. Pula, pula correndo. Pula correndo. A hora que você for pular, já sai com tudo. Antes que ele te derrube de volta. Tem que ser muito rápido nesse negócio de pular, galera. Vai lá. Espero que não tenha nenhum Mamomi Long Legs esperando a gente. Está brincando comigo? Não. Onde que você parou? Poxa, agora é só subir. Ah, daí sim, Aloka. Aperte aqui no gatinho. Aperta. Linguaroso. Aperte o botão para me dar doce. Ele quer mais, Alec. Mais, mais. Mais, mais, mais. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele disse que já acabou, já está cheio. Então, tá bom, tchau, gatinho. Onde estamos, onde estamos? Ah, cheguei numa barra. Ai, ai, ai. A gente fica muito tenso. Amarelo. Um trem. Um balinha de trem, galera. Que isso? Mas está fechado. Dá para ir lá para baixo? Dá, dá. Não entre. Ah, tá. Mas tá trancado lá, existe uma porta lá, corre lá Corre na porta Corre? Corre na porta Mas tá trancado também, galera, deve ter algum segredo A gente tem que conseguir entrar lá Ué, mas tá fechado também Não me diga Não vai tá Logu, log Galera, logu, log Vai pegar a gente, certeza É a Kissy Missy E agora? Ela tá sorrindo pra gente porque tá feliz de ver a gente Só porque ela quer correr a gente Ela vai abrir E agora, galera? Ela vai abrir Tchau Pega, pega Ela vai me embora Ela ajudou a gente? Ou ela vai se esconder pra pegar a gente Ou é uma cilada Ai, eu adorei ver a Kissy Missy Kissy Missy Volta aqui Kissy Missy Galera, é tudo trancado aqui Energia? Kissy Missy Quem tem que fazer aqui? Barry? Oi, Barry O que é Barry? Esse carrinho aqui é cheio de brinquedinhos Será que a gente tem que carregar ele? Não sei Ah! Ele vai até o final dos trilhos Lembra que tava aquela madeira lá impedindo o nosso caminho? Sim Será que a gente tem que levar ele até lá e descer com ele? Sei lá Tá, galera Mas não sei o que eu tenho que fazer aqui Deixa eu ver Eu queria ver a Kissy Missy Eu gostei de ver a Kissy Missy Ai, eu quero o Rock e o Rock Mas é a Kissy Missy Ih, galera É muito rápido Agora, entendeu? Ai, não Não entendi nada Não entendi nada Eu não gosto dessas coisas de ficar ligando energia Ah, tá bom Agora todas as peças se fecharam Tem outro carrinho Agora surge, hein, Barry Vem, Barry Ah, mas a gente tem que fazer tudo de novo? Não acredito Mas você tá de palhaçada Tem um ali Pois é Galera É só desligar Tem que fazer um sistema de energia Nossa E onde que tá a energia? Ah, tá aqui Tá Então eu pego aqui E eu vou ligar aqui? Ai Nossa, Veda Eu tenho que vir até aqui ainda? Ah Se ele tá brincando comigo Vai ali Ah, podia ter pego aqui? Ah Ai, gente Quando eu achei que eu tinha entendido o negócio Putz Pera Até onde eu consigo andar com ele? Já vou ficar aqui, ó Ah Não deu tempo, não deu tempo, galera Você quase foi Ah, é só eu já sair aqui daí Aham Barry Oi, Barry Oi, Barry Vem, 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 vem Vem com a mamãe Nossa, agora tem dois aqui Pera Amor do Deus Eu gosto do dinheiro Olha Credo, tô com um barulho Você tá ouvindo o carrinho? Olha lá Vamos pôr a fita Olha Cara Esse barulho de carrinho Tá aparecendo a gente ouvir ele Entendeu? Mas o cara tava falando Que ele viu um bicho enorme Com muitas pernas Ele tava tentando avisar a fábrica Mas a fábrica não tava acreditando nele É mesmo, é? Poxa, gente, tô perdida Galera, tá longe pra caramba Ai Tentar andar até lá Nem sei qual que tem que abrir É só esses dois ou esse também? Ah, gente Me poupe Tá muito difícil aqui Tá Peguei a energia aqui Liguei ela aqui Não sei pra que serve Nem o que tu vai fazer Gente, quem sabe O que tu tem que fazer aí? Ai Pois eu O que eu tenho que fazer? Ah, tem que se pegar Eu tenho que pegar Aqui Liguei aqui Abre o torco Liguei aqui Vai na vigilação Abre Dois mil anos depois Eu consegui Eu descobri Galera Tô muito orgulhosa Vamos, Barry Mas hoje é você que tem que me levar Não eu, né? Vem, Barry Tchau, Barryzinho lindo Me ajuda aqui, Barry Ah, Barry O que você quer que eu faça? Vai lá Vai lá Ah, nossa Olha o gatinho Ah Uau O Barry caiu Naquele buraco Pois é Era a missão dele Ajudar a gente Ai, que o Barry morreu Morreu não Morreu não Será que a gente pode cair lá embaixo? Acho que com certeza não, né? Com certeza não, né? Melhor não Tadinho do Barry, mãe Que eu fosse o Barry Eu ia se safir E clicar por ele Como é que é? Mais túneis Aonde que vai dar, hein, Alic? Buraco Mais um buraco Vamos pular no buraco de novo, Alic? Sim O que que nos espera Dentro desse buraco, hein? Já avisei que vai dar merda isso Mas voltou no outro jogo, mãe Verdade Voltamos pra onde a gente tava Waka Waka Mas eu não quero voltar nesse jogo Nem pensar Cris, credo Sai daqui Bora lá Vamos voltar Para a estação de jogos, galera Para o terceiro jogo Terceiro jogo Qual será o próximo jogo? Hein? Qual será o próximo jogo? Esse Não vai dar bom O que tá escrito? Tatuas Estátuas E aí, Alic? O que você acha que vai ser Esse terceiro jogo? Eu acho que vai ser... Não sei Ele parece um cachorrinho, não parece? Parece um cachorrinho Será que vai ser tão assustador? É o último jogo, né? Com certeza, pessoal Com certeza Bora descobrir Parece que estamos prontos para o último jogo Ah, ela espera que a gente tenha um bom dia na estação de jogos Não tá tendo um bom dia É aqui mesmo É aqui mesmo Bora Olha só Não conseguimos nem entrar no jogo Como que nós vai... Ah Vem É para o outro lado Gente, eu realmente... Ah Sou gênio Tem que usar as duas mãos, galera Como que eu não pensei nisso? Ah Ah Essa eu topei, Alic Sim Ai, galera Vai ser assustador Certamente que sim Ele parece tão bonitinho Mas ele já tem essa cara Que nem de palhaço, né? Que é assustador É furamente assustador Cadê o outro? Oi Cadê o outro jogo? Estamos indo lá Você acha que vai ser fácil assim? Não é para lá Olha, vamos ali Qual o nome dele? Não tá com nome Você tá falando da parte aqui Você quer brincar com o Peatly? Ah, desisti, galera Não entendo nada Tá Mas o que eu vou ter que fazer com essa... Ah Tá Liga Aqui Aqui Não? Não Deixa eu falar Ah, meu Você não sabe fazer nada Toda vez que você fala Deixa eu fazer Você não consegue O que você ia fazer, Alec? Isso Funcionou Dois mil anos depois Agora eu consigo Agora eu consigo Galera, eu não consegui abrir a porta lá Para entrar no jogo Agora eu não consigo ligar a energia do jogo Ah, eu consegui Finalmente Ligou a energia da onde? E aí, gente? Eu não sei para onde que tem que ir Ah Para onde a gente tem que ir? Um jogo Vocês estão preparados? Sim Eu não estou Nem um pouco Eu estou preparada Olha lá É para testar a nossa força E o nosso físico Ah É tipo uma batatinha frita Luzes apagadas Podemos ir Luzes acesas Temos que parar Ah Esse PJ vai seguir a gente Se ele conseguir pegar a gente Acabou Ai PJ Que bonitinho você Cadê a Mommy? Ela sempre está aqui em algum lugar Olha lá Ah, bonita Tão triste ver as crianças irem Deixaram a Mommy para morrer sozinha Ninguém merece isso A gente já trabalhou ali como ali Ela falou Mas você trabalhou aqui Então se alguém merece morrer é a gente Corre, mãe Ele vai seguir a gente Ele vai seguir a gente Ai meu Deus Ai eu fico ouvindo as patinhas dele Está ouvindo o Alex? Vixe, vixe, vixe E ainda para ajudar é um labirinto esse troco? Olha para trás Ai, olha gente Olha o tamanho disso Pelo amor Galera 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 E parece um cachorrinho fofinho Que quer matar a gente Né? Olha aqui Uou Onde que eu vim parar? Valeu Em cima da argola ele vai te pegar Cadê ele? Ai galera A gente ia estar lá em cima Ele ia comer a gente Nossa, tem vários Vamos no easy aqui Ó, tem easy, médio e difícil Mas foi no difícil Vamos no easy Vamos no fácil, né? Por favor, gente Difícil já basta esse bicho Correndo atrás da gente Olha lá Olha lá Vai logo Ai galera Galera Tomara que ele estava Tomara que ele não está no easy, né? Ai, eu me mexi Olha ele vindo lá no túnel, Alex Que medo Ele estava no Ele estava no Ele não estava no difícil Ele estava no médio Gente, ele está perto demais Ai, ele vai pegar a gente Ele vai pegar a gente Eu tenho certeza disso Não Gente, eu não sei para onde ir depois daqui Ah Onde que a gente ia parar? Onde que a gente ia parar? Eu só estava Tendo a minha câmera Tendo a minha câmera A gente vai morrer Onde vocês foram? O jogo acabou mesmo, galera Nossa, isso foi muito fácil Ai, meu Deus Você caiu Faleceu O cachorro não pega a gente Mas a gente morre caindo no buraco Que beleza Mas você está muito ruim Deixa que acabou Você consegue? Não sei Duvido Corre, Alex A mom vai pegar a gente Foi, eu não acredito Foi Muito bem, Alex Você é muito bom Eu sou A mom ainda está falando Cadê a mom? Ela está falando para a gente voltar A Alex sobe lá em cima A gente não vai voltar Ela está maluco Eu tenho medo Ai, ela está brigando com a gente Ela falou que as regras eram simples A gente tinha que obedecer A gente não pode fugir Ai, gente A mom e o Long Legs Ela vim pegar a gente Tamo frito, galera Tamo frito Achei Achei o lugar Não sei nem onde eu estou indo Será que eu estou indo para algum lugar? Acho que não Ai, é uma parede Oxe Vai na tubulação Como que eu não vi? Isso aqui estava aqui Antes eu não enxerguei, não Claro Vamos na tubulação Nada de ruim pode acontecer aqui, né, Alex? Onde estamos? Será que essa porta abre? Não dá É, temos que subir essa escada mesmo Não tem jeito Pelo menos eu não estou mais ouvindo a mom e o Long Legs Olha Opa, o que eu apertei, galera? Estou apertando as coisas Está mexendo lá Tá, mas o que é isso? Para que serve isso? A gente arrumou a pista lá Agora a gente pode ir lá, será? Não dá para ir lá Dá, ó Será que tem uns tubarão aqui dentro? Deus é mesmo Só scanner Só scanner Igual tinha lá no primeiro Sim Agora a gente tem que colocar o coelhinho Bonzo, né? Bonzo Onde vamos achar um coelhinho, galera? Não sei Ah, já sei, Alex Então vamos virar lá Isso! Ah, eu sou muito inteligente, né? Conseguimos Bora descobrir o que tem lá Achar um coelhinho Onde estamos, galera? Vamos ter que fabricar um coelho aqui Sim Não acredito nisso Dá para nós só pegar um e ir lá? Não Não dá para pegar um? Espera O que serve essas alavancas? Uou Ah, mas o fim Será que lá em cima a gente consegue pegar o coelhinho? Não sei Espera, cadê? Aqui, ó Eles estão indo para lá Então eles têm que vir para cá Ah, agora a gente tem que subir mais um pouquinho Temos que fazer os coelhinhos virem para nós Não, para nós é que... Ah! E aí Pegamos Espera E, e, né? Aê Agora vamos lá levar o nosso coelhinho no scanner Bora! Olha o scanner, Alex Adoro o scanner Scaneia o nosso coelhinho Vou até afastar dessa porta Que vai que a Mommy Long Legs está ali esperando a gente Mas tem que ir lá para abrir Má, Fê Ah, mas dá para ver já que ela não está aqui Bora Tenho certeza que a Mommy Long Legs está aqui Ai, pela ventilação Tenho certeza que a Mommy Long Legs está aqui Ah, não E para que lado que é? É para aquele É para aquele Ué, mas o que tem aqui, ó? Uma fita Mas não tem Aperta ali, aperta ali Perte aqui E, pessoal Eu sou o menino de verdade? Que pena Tá, pessoal O que a gente tem que fazer? A energia A energia Essa é a 2 Deixa eu te explicar uma coisa Vai lá Olha, você está vendo que essa tem o número 2 Tô Aqui tem o número 1 É a primeira Essa é a segunda Nossa, professora Alex Tá Aham Energia Olha, tem uma porta É, nada dá Ah, lá vai nós Gente, é muito difícil pular nesses negócios O que eu pulo para você? Não, que você é pior que eu Deixa eu pegar um impulso aqui Eu tomei um jeito agora Deixa eu tentar uma vez Se eu não conseguir, o Alex vai Morreu Vai, Alex Pula Pula que pula Pega esse impulso Já era Uou Aqui é o número 1 Muito bem Olha o número 1 Vamos descobrir como que funciona agora A gente tem que ir aqui, pular lá, entrar no negócio O que que nós vai fazer? Nós tem uma porta Que vai ter que abrir, provavelmente Peraí, peraí, peraí Algo de muito errado não está certo aqui Ah O que que eu pulo para você? Eu consigo Eu consigo, galera Pula rapidão Pula rapidão Ai, eu tenho que soltar a mão Tá, galera É isso Hora da verdade Hora da verdade Cadê? Ali Do outro Cadê? Vai lá Abre aquela porta Essa estava fechada? Não, foi por aqui que a gente entrou, não foi? Foi Então Ah, meu Deus Fechou a porta Pessoal Cadê? Não sei Ele deu um pução Nem eu, então Ai, meu Deus Ah, não Ah, não Galera, vocês estão preparados? Já avisei que vai dar merda isso Algo de ruim Vai acontecer Eu tenho certeza Pelo amor de Deus Ele falou que a gente traiu Que a gente A gente vai jogar um último jogo Esconde, esconde Crivo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Galera, a gente tem que se esconder Mãe, a gente tem que se esconder Gente, socorro Ela está tudo quieto Ela vai aparecer aqui do nada Ela vai pegar a gente Eu tenho certeza disso Não sei nem para onde que eu estou indo Pelo amor de Deus Ah, tá Que ela não vai aparecer aqui Gente Olha aqui Ah, tá Ah, tá Galera Devemos entrar nesse breu Nesse lugar escuro Que a gente tem certeza absoluta Que a Mami vai estar ali Para pegar a gente Vamos, mãe A gente é corajoso Eu não sou corajosa, não Então eu sou corajosa Ai, galera Não tem outro lugar para ir, né Prepare o coração Eu estou com medo Poxa Eu achei Jurava que ela ia aparecer aqui Não foi dessa vez Mommy knows best A mamãe sabe melhor Nada de nada Ai, 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 ai Vamos lá Mais um breu Pessoal Eu estou sentindo que ela vai aparecer Mas ela não aparece nunca O que é isso? Temos que ligar a energia de novo, mãe O que é isso? Um Vermelho Dois Azul E três Verde Vermelho Azul Verde Amarelo Ai, é agora É agora Tá demorando Para o Homem Langlegs Pegar a gente Prepare o coração Para Eu estou preparando Ai, ficou tudo quieto Socorro 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 Ai, meu Deus Uma porta 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 Ai, socorro Socorro Gente Galera, a gente tem que ir lá de novo? Não estou querendo A mãe é muito chata Ela é muito malvada Isso sim Ficou tudo quieto Ela está se preparando Para atacar a gente Pessoal Olha lá Olha lá Olha lá Ai, meu Deus Gente Gente Ela faz um barulho assustador O que é isso? Ela está Sobe lá Sobe lá Sobe Ela vai pegar a gente Ela vai descobrir Ela vai descobrir Ela vai descobrir Vamos ficar aqui para sempre Gente, a risada dela é assustadora A gente vai ficar aqui para sempre? É sim Você tem coragem de ver, sei lá? Não Isso é mal me pegar, gente Eu não sei nem como que ela não está pegando Olha essa luz aqui A gente está calando Eu soltei a mão sem querer Olha que ela não está aqui Glória a Deus Ah, a gente vai ter que ir lá de novo? Pelo amor Mas que eu não entendi Galera Ela vai aparecer e a gente tem que fazer o que? Ah, eu não quero mal me te ver de novo Era aqui que ela aparecia, não era? Olha por assim Ela não apareceu agora Olha aqui Para onde que ela foi? Agarra! O que a gente tem que fazer aqui, meu povo? Energia Não dá para ligar Olha! Porta! O que que faz isso aqui? É pessoal, como que? Oxe, o que é isso que eu peguei? Ai, que susto pessoal Esse negócio mexendo Achei que já era um bicho vindo pegar a gente Para todo lugar tem bicho querendo pegar a gente O que que temos que fazer? Olha! Vamos colocar um bicho de dinheiro Uia! Deu certo Ai, ai, ai Será que dá para cair aqui? Mano, tem um bicho daí Imagina que vem a mão no meu leg de pé Imagina, ela vem e puxa a nossa perna? Deu me defender aí Puxa galera Não estou entendendo nada Puxa Puxa esse negócio Puxa esse negócio Puxa esse negócio Puxa esse negócio Nossa vida Tem que ligar Ador Que que é isso aqui Ali, Kylie Eu vi desde o começo E por que que você não avisa? E agora? Olha que ela Tá pegando fogo, bicho O que que a gente vai ter que fazer aqui, meu povo? Igual no meu leg de descuidado com fogo Olha! Fiz uma outra roda, galera Puxa, peguei Gente, certeza Aqui vai aparecer um bicho daqui A mom vai aparecer Dali, eu tenho certeza Por favor Re... Tá estragado A gente tem que pôr Será que... Aê! É para isso que servia E agora? Tem que abrir essa porta Será que isso vai abrir? Vai direito Sorte! Sorte! Sorte? Sorte ou azar? Porque eu tenho certeza Que vai aparecer a momi aqui Ai, gente Tudo escuro Certeza Vai aparecer a momi Pelo amor de Deus Pelo amor Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Tava inundado 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 Será que ela vem aqui? Ah, vai vir Vai lá A momi vai vir E daí vai no fogo E fecha a porta Aparece logo Aparece logo Tô saindo correndo Oi Ai Ai, pessoal Olha lá ela Olha lá ela Por favor Eu tô segurando a porta Você não vai entrar aqui Você não vai entrar aqui Ai, pessoal Meu coração A música tá baixando Será que ela foi embora? Pessoal Acho que ela foi embora A questão é Ela vai aparecer de novo? Mami Você tá aí? Não esteja Por favor Temos que passar de novo Por esse buraco E pra onde que a gente tem que ir, galera? Eu não sei Calma A gente já sabe Que ela aparece aqui Então Então Não Não Ela não vai aparecer aqui, galera E onde você vai aparecer? Ai, meu Deus Uma alavanca Bem um pouco suspeita, né, Alec? Onde que a gente vai ter que ir? Que eu não tô entendendo Deixa a alavanca, né, Muma? E aqui Ai, meu Deus 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 Não tem por onde ir mesmo, né? A gente tem que puxar a alavanca Ah, essa alavanca deve estar fazendo alguma coisa, né? Eu vou puxar aqui de longe Será que dá? Eu já vou sair correndo Vou sair correndo Que nem louca Não dá pra correr mais que isso Meu Deus Tem um monte de teia Tem um monte de teia O que que tá acontecendo? Protótipo nos salvou Não é maravilhoso? Obrigado, Protótipo Nossa, eu vi ela ali Que que é isso? Que que é isso? Eu fui pulada errada Ih, eu vi ela ali Mas de novo eu fui pulada errada De novo eu fui pulada Olha a tabela, galera Que que é isso? Gente Que que é isso? Que que é isso? Que horror, galera Ele é uma velha Meu Deus Não dá Galera, dizem que a Vigésima vez Dá sorte, né? Sei lá quantas vezes A gente já morreu Bora Dessa vez eu fui pular do certo Tá tudo certo Tá tudo super certo, né Alec? Até aí eu não consigo abrir Até aí eu não consigo abrir Pessoal, eu não consigo pular esse negócio Meu Deus Já vai pular para o outro lado Já vai pular para o outro lado Que que é isso? Ai Gente, olha as mãos dela Corre, mãe Corre Ai meu Deus Agora vai, galera Agora eu já sei o caminho inteiro É só eu conseguir subir lá Certeza Vai dar bom Confia que vai dar bom Não vai dar ruim, Ari Que vai dar bom Corre pela gente Olha, gente Olha, gente Agora eu já sei que é para cair ali mesmo Só que daí nós vamos para o outro lado Bora, bora Olha essas mãos assustadoras dela, galera Parece ser a mão da Mome possuída, né Vamos lá, Ari Que agora a gente consegue Pula lá Não conseguiu Pulamos Pulamos Por aqui Ai, vamos pular Pula Foi Foi, galera Foi, foi, foi Ai, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai, mãe Entra pela porta Vai, mãe Ai, não dá Não dá Não dá Aqui, aqui Ah Socorro Pude na banca rápido Estamos na fábrica Estamos na fábrica Isso é bom ou isso é ruim? É bom Ah, certeza Ai, meu Deus Será que ela não vai mais vir atrás da gente? Estou com medo Não vai, mãe Vamos que a parte da sua fábrica É fácil falar, né Vamos Ah, pronto Ah, pronto Ela está vindo Vamos, socorro Está claro Vai, 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 vai Vai Pronto Está fechado Acerrou Ah O que é isso? Pugiu a banca O que é isso? Calma Não, é muito engraçado Não, não está reclamando O que a gente fez? Galera, a gente derrotou a Bob e Long Legs Eu estou passada, chocada O que é isso? O que é isso? É o esqueleto da Mom e Long Legs Será que ela vai ressuscitar? Sabe o que a gente tem que fazer agora? O que? Fugir dessa fábrica Eu espero que a gente possa fugir dessa fábrica, né Ai, será que tem mais algum perigo aqui? Não Pera, amor de Deus Ai, galera Para onde que vai? Meu Deus Que labirinto Uma fita Muito bem Onde tem uma... É aqui? Cadê a TV? Está ali do lado Ah Vamos ver o que está falando Tá bom É o protótipo Galera, ele era um experimento que deu errado Ele ficou muito inteligente e queria botar fogo em tudo Galera, é o protótipo que está ajudando a gente Que está revivendo a gente Mas por que ele fez isso que ele é um esqueleto? Ele é um esqueleto muito inteligente, pelo jeito Será que ele é o próximo vilão? E como que a gente vai fugir dessa fábrica se ele for o vilão? Sei lá Ai Onde estamos? Voltamos para a área dos jogos Ah Vamos no trem Corre para o trem Vamos ver se a gente consegue ligar aquilo Essa fábrica não está dando bom Tenta pegar ela Ui Ui Ela estava presa Você matou ela? Botamos É para a gente ir para o trem Corre para o trem Dá para pular daí de cima? Não Como que a gente vai para o trem, galera? Um dos escorregadores Lembra que a gente foi no escorregador no começo do jogo? Uou Cadê a Poppy? Ela já deve estar lá dentro do trem Bora lá Aqui, mão verde Ai galera, não acredito que a gente vai fugir dessa fábrica Não acredito, Poppy Não acredito E ainda vamos levar a Poppy junto Vamos pôr o código do trem Será que a gente tem todos? Será Coelho, kissimice, gatinho, mamelanguex, né? É Tá Próximo Vermelho Amarelo Amarelo Vermelho Opa, já estava vermelho E azul Tá, dois, três, um, quatro Dois Três Um Quatro Quatro O trem está funcionando Aleluia Mãe, puxa a alavanca Vamos lá Tchau, fábrica! Vai pra frente, mãe! Até nunca mais! Eu espero. Galera, por favor, fala que a gente vai sair dessa fábrica. Fala! A Poppy disse que a gente salvou ela. Que a gente é perfeito. Perfeito, que vai ser perfeito. A Poppy não quer deixar a gente ir embora, Alex. Ela é a vilã? Ela é a vilã? Que coisa sorrível que aconteceu. Tudo que ela precisar que a gente faça, a gente vai fazer. Ai, eu cortou a ligação dela. Alguém pegou ela, com certeza foi aquele protótipo. Gente! Galera, o que está acontecendo? Socorro! O trem vai bater! Pare o trem! Ah, eu não quero parar o trem! Eu quero ir embora! Não, eu quero ir embora! O trem vai cair! Ai, não! A gente! A gente vai morrer! Ai, galera, o que aconteceu? Acabou! 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 A gente não consegue se mexer. Já era! Já era, gente! Acabou, Alex! Acabou! Galera, isso significa que... Vai ter capítulo 3! E com certeza, aquele protótipo está atrás de tudo, galera, e vai ser o vilão do capítulo 3. O jogo virou! Vocês gostaram, galera? Deixa o like aí! Se inscreve no canal e ativa o sininho! Isso aí, galerinha! Valeu! Tchau! Fui! Ei, não sai do vídeo não! Você já assistiu esse vídeo aqui do lado? Não? Então corre lá ver! E deixa o seu comentário! Eu respondo todos! Tchau! Tchau!